Olá, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. Entrar aqui no mundo. Daqui é o mundo que eu tava jogando com meu primo. Se eu não conhece ele, o canal dele é Pedro Neves. Esse porquinho aqui. Aí eu tenho a carne aqui, ó. Nem tinha visto. Vamos lá pro Nether agora. Mas lá no Nether que eu fiz esse portal, lá tem um gadget lá perto. Aí eu vou tentar fazer... um isqueiro, calça, ele quebrou meu portal. Tem nada aqui. Tem que minerar. É chário. Aí eu... Eu tava jogando com meu primo, aí ele achou esse baú aqui que diz ele que tava cheio de comida. Vou ver se tem outro baú desse aqui nas casas. Vamos ver esse daqui. Olha, tem mesmo. Olha, cheio de comida mesmo. Ô, louco. Será que tem outra casa? Que não. Tem nada aqui. Olha, começou a nevar. Eu tava de iron. Vamos ver se tem algum iron aqui no ferreiro. Não tem. Bosta. Galera, sério. Eu não vou minerar não. Tô com preguiça. Vou dar um comando aqui. O que? e é uns 24 aqui hoje esse grave é tremendo é só virou fazer tudo o coisa mesmo é doido mesmo vocês não devem estar escutando o volume do moneycraft a música o som dele porque eu coloquei o fone eu preciso de outra coisa ai meu deus como é que escreve o negócio agora deixa eu ver deixa eu colocar flint é flint flint então fui meu deus eu tava jogando com meu primo foi um vídeo no canal dele eu caí lá naquela lava lá eu perdi todos os meus itens mas tô isolado aqui não tem como ir pra lugar nenhum nossa quase que eu olhei pra que ele ainda ai vou pra cá e o ganho acho que sumiu de lá ainda bem acho que vou minerar mesmo só essa chuva que tá chato que graça não e aí 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 vamos ver o que a gente pode fazer galera na real tá bem chato e aí 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 bom galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like se inscreve no canal compartilha com seus amigos valeu falou e fui e aí mentira trolei trolei mas que trolada bosta já mais um pouquinho aqui aí depois eu encerro o vídeo na hora que der 10 minutos ali ó no gravador Aí eu paro Tentar jogar nessa câmera Pera aí Eu quero ir pra lá Então eu vou de De costa Eu ia falar que eu ia de ré, mas ia ficar bem errado Então eu vou pra cá Vou entrar na igreja aqui, ó Nossa, 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 muito ruim Bom galera, então isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal Ative o sininho pra você receber todos os vídeos Valeu, falou e fui